Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou participando de uma collab com as amigas, né? Onde cada uma vai ter que fazer uma receitinha favorita do seu pai ou do pai dos seus filhos, né? Então vai estar participando do meu canal Fabi Bueno, o canal Cantinho Lisange de Família. Eu sou Ligia Mendes e entre a casa é sua. Vem que tem variedades, Rosiana Oficial, canal de Silveira Rotinas e Vlogs, dentro do Pouco com Esmer. Acabando esse meu vídeo, eu vou no Cantinho das Meninas, tá bom? Então gente, vamos ao preparo, né? Aqui eu comprei esses pãozinhos aqui, eu queria pão de X mesmo, que é um pão maiorzinho, sabe? Ele é um pão maior que esse daqui, mais pra redondo. Aí eu fui no mercado ali, não tinha, só tinha esse daqui, aí eu peguei esse daqui mesmo, tá? Aqui tem oito pãozinhos, tá? Eu peguei desse aqui mesmo, ó. Ele não é tamanho pequeno, ele é um tamanho médio, né? Então vai ser um X hambúrguer, que não tinha. Gente, o pão de X. Ah, mas eu peguei esse daqui, né? Que vai ser um hambúrguerzinho daí. Aí, aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar ovos pra fazer, queijo, presunto e aqui esses bifezinhos aqui, ó. Tá? Eles estão congelados ainda, eu coloquei aqui pra descongelar um pouco, ó. Senão na hora de fritar, na hora de fritar salta muito, sabe? Aí tá aqui. Aí eu comprei esse ketchup aqui, maionese, mostarda, eu já tenho ali em casa, aqui em casa, né? E tô aqui, gente, fazendo um lanchinho, ó, comendo essa bolachinha de morango, que eu gosto demais de bolachinha assim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui os preparos, tá bom? Vou fazendo e vou mostrar conforme vai acontecendo. Aí a salada eu vou lavar ela. A salada tá aqui, ó. Ó, eu vou lavar ela. Tá? Lavar bem lavadinha. Aí eu vou colocar no pratinho ali pra facilitar, né? Aí, gente, aqui, ó, como tem essas partezinhas assim, ó, eu pego e tiro, tá? Uma partezinha meio escurinha. Ó, não é em todas, é em algumas que tem. Aí eu pego e tiro, lavo a salada bem lavadinha, né? Isso eu tô mostrando um pouco pra vocês, mas eu vou lavar ela. Vou largar o celular, porque daí fica melhor pra eu lavar ela, né? E é isso, gente, fica acompanhando aí, tá? Aí eu vou fritar os ovos, vou fritar o hamburguizinho, e vou mostrando tudinho pra vocês, tá? Aqui eu lavo elas e depois eu pego e faço assim, ó, mais um pouquinho pra ficarem bem limpinhas, né? Já lavei, então, bem limpinhas, né? Pronta pra fazer o nosso hambúrguer. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês meu chimarrão de hoje, tá? Que eu tô lidando aqui, vou lidar, mas vou tomar meu chimarrão igual, não me atrapalha em nada, né? Aqui, gente, eu vou colocar uma casquinha de laranja, ó. Essa casca de laranja tá bem sequinha. Eu sempre guardo assim, gente, ó. Eu deixo secar e deixo assim, ó, pra mim usar pra fazer chá ou pra colocar no chimarrão, sabe? Eu gosto de ficar bem bom. Aí aqui, eu vou encher o chimarrão agora. Olha, gente, bem bom, tá bem espumadinho, olha. Essa larva aqui é muito boa. Então, vamos ao preparo do hambúrguer, né? Aqui, gente, vamos ligar o fogo, né? Colocar, esquentar aqui o azeite. Para começar a fritar os ovos, os bifezinhos, né? Colocar mais um pouquinho de azeite aqui. Aqui, gente, é o óleo de soja, né? É que eu sempre falei azeite. Aí eu acompanho muitas meninas aí no YouTube, né? Que falam óleo. Mas eu sempre falava azeite, né? Aí, às vezes eu falo óleo, às vezes eu falo azeite, mas esse aqui é óleo de cozinha, tá bom? Aí, então, vamos colocar aqui mais um pouquinho. Que essa frigideira aqui, ela tem um tamanho bom, sabe? Então, aqui, deixa eu ver. Aqui, acho que vai caber três hamburguizinhos cada vez. Então, já agiliza, né? Vou colocar os hamburguizinhos aqui. Aí, ele já descongelou. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, tá molinho, ó. Não tá congelado que nem tava antes muito, né? Aí a frigideira já tava pré-aquecida. Aí é bem rapidinho essa frigideira pra esquentar. Aí tá em fogo alto. E tá soltando um pouquinho de azeite. Vamos colocar o hamburguizinho já, já. E vai caber três, tá? Vai caber, tem que caber. E daí já agiliza, né? Vou deixar aqui. Deixa eu pegar aqui a fumadeira. Pra eu empuxar um pouquinho, mas pra cá, esse daqui. Pra dar espaço pro outro, né? Gente, gravando, lidando a cozinha com o celular na mão. É bem complicadinho, né? Mas a gente vai dar o nosso jeitinho. Aí vou deixar ficar aqui, tá bom? Aí quando ele quiser ficar frito, eu já tiro, coloco os outros. E vamos que vamos fazer o nosso hamburguer, né? Nosso x-cadeiro, mini x. Tem um cheirinho bom, gente. Vou virar aqui, tá? Pera aí, já volto. Aqui, gente, ó, virei. Mais um pouquinho já vai estar frito. Pense em um cheirinho bom, gente. Que cheiroso o hamburguer. Hum, delícia. E o fogãozinho daquele jeito, né, ó. Vai ser tão gráxido, mas depois a gente limpa, né? Então, finalizado, fritar isso daqui, né? Depois eu coloco os outros três. E já vou fritar os ovos também. Ah, gente, daí eu já vou fritar tudo, sabe? Os ovos, meu hamburguer, já tudo fritadinho. Aí eu tenho a torradeira. Minha torradeira é um tamanho bom, que vai caber bem certinho, que é o tamanho daquele pãozinho. Se fosse daquele outro X lá, daquele outro X, daquele outro Pão maior, não sei se a cabelo ia ter que cortar no meio. Então, aquele tamanho de pão ali, vai dar bem certinho pra colocar na minha torradeira e dar uma imprensada, né? Porque a gente gosta assim, né? Imprensado. Aí, então, finalizou esse daqui. E o cheirinho tá muito bom. Hum! Hum! Tá bem certinho. Aí, aqui eu coloco aqui, ó, madeira aqui nesse pratinho, ó, que vai me auxiliando, né? Aqui coloquei uns hambúrguer. E aqui no outro prato tá o outros hambúrguer. Bifezinho, né, que eu vou fritar. Ó. Aqui, gente, tô fritando os ovos agora, tá? Aí, peguei outra frigideira pra fritar ovo, porque essa aqui é melhor do que aquela outra. Aí, então, agora eu fritar os ovos aqui. E já, já volto com vocês, tá? Que os bife, ó. Gente, então, agora eu vou montar aqui, tá? Vou arrumar aqui todos eles. E vou colocando na forma. Aí, depois eu vou ensaiar eles na forradeira, né? Aí, o ketchup e a mostarda, a maionese, eu não vou colocar, tá? Vou deixar a gosto de cada um depois, conforme o gosto deles, né? Dos meus filhos, do meu marido, né? O que eles quiserem colocar, né? Então, eu, gente, a princípio eu gosto muito de mostarda. Ó, aqui o pão, ó, bem fofinho, bem maciozinho. Ó. Aí, eu vou colocar aqui os ovos. Um ovo, né? É um. Aqui não coloquei, não coloquei, ó. Aqui todo fritinho, tá? Ó, um ovo. Aqui vai um bife. Um bife, tá? Agora aqui eu vou colocar o presunto e o queijo. Ó, é grande, assim eu vou cortar no meio, tá bom, gente? Aí, eu vou colocar aqui o queijo, o presunto. E a saladinha. Vou colocar a saladinha. Aí, vou fechar, né? E agora, depois eu vou prensar todos eles. E como eu falei, é tipo mostarda, eu vou deixar a gosto deles, depois eles colocam conforme eles querem. Esse pão aqui, a gente tá muito maciozinho. Hum, bem nutritoso. Hamburguer. Ah, não, agora é o ovo. Pera aí. O ovo. Presunto. O queijo. E a saladinha. Vou colocar a saladinha. Deixa eu tirar as patizinhas aqui. Ó. Vamos fechar. Vai ficar bem recheado, né, gente? Ó. Tá? Tinha uma gema meia molinha ali, sem um pouquinho da gema do ovo amarelinha. Amarelinha. E sabe que colocar em todos aqui o recheio, né? Recheio salgado. Bife. Ovo. Queijo. Presunto. E saladinha. Então, pequenininho, só vou colocar uma maiorzinha. Aqui. Ó. Ai, gente, eu não sei se não vou colocar inteiro o queijo e o presunto. No caso, como eu coloquei a metade, vou colocar aqui mais a metade, tá? Mais a metade. E deve fechar um, né? Vai ficar bem mais recheado, né? Ó. Vou fechar bem. Aqui eu vou acrescentar mais um pedacinho de queijo. Mais um pedacinho de presunto pra fechar um inteiro, tá? E eu vou colocar a metade, mas eu vim colocar inteiro, né? Fica bem recheadão, bem. Sustenta. A gente come com gosto. Ó. Agora um outro que faltou também. Pra completar uma fatia inteira. Mais uma metade de cada um. Fechou, tá bom? Agora eu vou finalizar aqui de fechar todos eles e já volto com vocês, tá bom? Gente, terminei de fechar aqui eles, né? Coloquei os recheios salgados, né? Ó. Tem três, quatro, cinco, seis. Que aqui a gente tem seis, né? Aí sobrou salada e sobre o presunto e queijo também. Aqui é da gema do ovo, tá? Aí aqui, gente, sobrou mais quatro pão, ó. E sobrou dois hambúrguer também, que eu não fritei ainda. E tem mais ovo. Então, no caso, dá pra fazer repetição, né? Ainda. Aí agora eu vou colocar na torradeira, né? Pra deixar eles, como é que se fala? Imprensar eles, né, gente? Eu vou imprensar eles, né? E é isso. Olha, gente, assim já tá bom. Olha que delícia. Eu vou imprensar e ficar melhor ainda. A gente gosta de imprensar, né? Tem gente que gosta de comer assim, ó. Eu também gosto assim. Não é ruim, mas melhor é imprensar, ó. Vou colocar na torradeira ali. E já volto mostrando pra vocês, tá bom? Deixa eu tirar uma fotinho assim. Depois eu vou colocar de cá pra uma foto assim. E outra, como ele é imprensado, né? Olha, tá bem recheadão. Ó, gente, coube os dois aqui, tá? Agora eu vou pressionar a tampa da torradeira e fechar ali. Ó, gente, já liguei a torradeira, tá? Tá ligada. Dá pra vocês verem? Acho que dá, né? Que tá vermelhinho ali. Aí eu vou ficar segurando aqui um pouquinho, ó. Ó, porque ele não fecha bem totalmente, né? Faz uma pressionada assim, ó. E deixa um pouquinho e vai ficar imprensado, fica bem gostoso. Prontinho, gente. Eu vou tirar, ó. Já tá bem, ó. Como eu queria, tá? Aí eu vou tirar, vou colocar num guardanapinho. Ó, bem arrumadinho. Vou arrumar ali na forno e já... Coloquei aqui, ó, no guardanapinho, né? Aqui já tem dois. Tem mais dois que tá lá torrando, né? E tem mais esses dois aqui. Olha como eles são bem grandes, mas deu bem certinho. Dois de vez na forradeira. Mas é um tamanho... Não é um tamanho pequeno, né? A gente tem um tamanho médio, ó. Então, imagina aqueles lá que é de X mesmo. Eles são enormes. São redondão, grandão, sabe? Mas tá ótimo esse daqui, ó. Ficou bem recheado, ó. Então, uma delícia, tá? Gente, aí depois aí que ela coloca... Se quer ketchup, coloca. Se quer maionese, coloca. Se quer... Falei errado. Se quer mostarda, coloca. Se quer maionese, coloca. Se quer ketchup, coloca. Olha que delícia. Aí, pra acompanhar, pra tomar, eu comprei uma Coca-Cola. Bem geladinha. Que cai bem, né? E é isso, gente. Uma refeição, né? Hum, que delícia. Tudo prontinho, gente. Graças a Deus, ó. Agora eu vou buscar o Samuel na creche. Agora é quase meidinha. As crianças já estão chegando da escola. A Sérgio, o Zué e a Ana, né? E meu marido tá dormindo. Já já vou chamar ele, né? Meu marido trabalha de noite, então agora ele tá dormindo. Aí vou chamar ele, chamar as crianças. Chama as crianças, não. As crianças já vão chegar. E a gente vai fazer o nosso lanche, gente. Olha que delícia. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, tá? E não esquece, acabando de assistir meu vídeo. Vou no cantinho das meninas pra vocês ver o que elas fizeram, tá bom? Tchau. Deus abençoe. Tchau.